Ela que usa a força, não é? Então vamos lá colocar as mansinhas aqui em cima. Tudo irei aí, vai! Ela ilumina o meu caminho É minha luz e o meu guia São cantores do palco Mas sempre perto da família Eu acredito e vou em frente E para mais uma semana Venho ganhar o meu pão E só depois vou para casa Vamos lá, filha, Nossa Senhora, vai! Nossa Senhora, meu irmão Vai servir meu caminho Não sei, bem, eu vou Sei que estou sozinha E a sorrir, eu estive em frente Mas de soltar de mar Vinha galo doante E o próximo período A questão da calça Vamos lá Só você Iê, 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 iê Uou, uou, uou Ai, ai A ganda de manhã Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Eu acredito e vou em frente Vai dar mais uma semana Tenho que ganhar o meu pão E só depois me volto pra casa Nossa senhora tem que dar Para seguir meu caminho Com tu sempre eu vou Sei que tu fiz tu sozinho E as coisas que me fez Tanta soldado me mata Tinha garoto no volante E agora sim, eu uso o drama Quero-te ir banhar, depois não há um time de cima Vamos lá! Iê, 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 iê Uou, 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 uai, iá Com vocês! Iê, 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 iê Uou, 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 uai, iá Eu acho que os acolhares de ponto Podem fazer o melhor é isto Podem ou não podem? Então vamos lá, só pedir às mulheres, vai! Iê, 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 iê A você! Uou, 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 uai, iá Mais alto, mais alto! Iê, 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 iê Uou, 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 uai, iá Então vamos ouvir o drama, já vejo como sabe, vai! Iê, 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 iê Uou, 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 uai, iá Mas saltou! Iê, 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 iê Uou, uou, uou Agora nós podemos ouvir os homens ao mesmo tempo, vai! Iê, 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 iê Uou, 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 uai, iá Iê, 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 iê Uou, 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 uai, iá A CIDADE NO BRASIL